Salve, salve! Você ligado no canal The Music House, o canal da música, do violão, da guitarra e do universo artístico brasileiro. A notícia que eu tenho para dar hoje não é muito boa. Ontem à noite, aqui em Curitiba, foi cancelado o show do KLB. Sabe por quê? Porque morreu o senhor Franco Escomovaca, que é o pai dos integrantes do KLB, Kiko, Leandro e Bruno. Ele morreu aos 70 anos de idade. Foi responsável pela carreira não só do KLB, mas por um bom período, responsável pela carreira dos sertanejos. Zezé de Camargo e Luciano, mas ele pegou outros artistas de peso, como Lu Santos, Roupa Nova, Roberta Miranda e outro. E o Franco também era músico, gente. Então eu quero registrar aqui os nossos sentimentos e desejar que Deus dê força ao pessoal do KLB. E a família brasileira está de luto, os músicos brasileiros estão de luto. O seu filho e um dos integrantes do KLB escreveu no Instagram, junto a uma foto, agarrado à mão de seu pai. Meu herói, meu guerreiro, virou um anjo. Até nisso o cara sabe fazer poesia, né? Olha que talento. Foi para o lado do pai, do pai supremo. E que ficará é a saudade que está me matando. Amor infinito, luto, KLB, triste notícia. O canal The Music House, o professor Clóvis, nós queremos nos solidarizar com familiares, fãs e amigos, em virtude da perda do empresário Franco. Que a dor desse momento possa ser amenizado e anestesiado o mais rápido possível. Se você curte o KLB, se você curte esses artistas que o Franco empresariou e orientou a carreira sabiamente, deixe os seus sentimentos aqui nos comentários. Curte o vídeo e inscreva-se no canal para receber mais notícias quentinhas, quentinhas do universo musical. Eu vou fazer o sorteio do violão quando chegarmos aos 100 mil inscritos. Está faltando só um pouquinho aqui. Assim. Se você que não é inscrito, fizer a inscrição agora e clicar no sininho, que é muito fácil. Logo aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se, você clica no botãozinho vermelho, aparece o sininho. Clica no sininho que você vai receber todas as notificações, todas as informações aqui do canal The Music House. E se você deixar o comentário no vídeo dizendo o que você quer ganhar quando chegarmos aos 100k, você já está concorrendo. Vai concorrer ao violão, vai concorrer às camisetas e aos melhores cursos do Brasil. Do Brasil não, gente. Os melhores cursos da América Latina. Nós recebemos o prêmio Latin Quality Awards de qualidade. Não é brincadeira não. Se você quer aprender violão de verdade, eu tenho um curso de WhatsApp sem teoria, sem enrolação, para você aprender em questão de minutos. Entra no WhatsApp que eu vou te dar mais informações. Super abraço e até o próximo vídeo.